A gente acabou agora a reunião com o prefeito João da Costa, é uma reunião inicial, uma reunião de conversa de discussão, onde ele, logicamente, verifica que o binário tem a parte bastante positiva, que é aquela chegada dos carros à Zona Norte, a gente facilitou a chegada dos carros à Zona Norte, e a gente tem que trabalhar. O problema que nós já tínhamos, que era ali no Parnamirim, mas que ele foi acentuado exatamente com essa modificação que a gente fez ali. Então, a gente vai começar algumas ações de imediato, como, por exemplo, transformar a rua Virginia Loureto, que é uma rua que liga 17 de agosto à Joutude, como mão única, fazendo assim com que os carros que vêm pela 17 de agosto para acessar o viaduto do Carrefour, não mais precisem ir até a Parnamirim. Elas têm uma opção de entrar antes ali pela Virginia Loureto e fazer, pegar a Joutude, pegar lá o Carrefour e se dirigir para as áreas que ela precisar. Assim também como tirar aquele semáforo exatamente da 17 de agosto com a Virginia Loureto, e levá-lo para a Joutude, para permitir que as pessoas que venham pela Virginia Loureto tenham acesso, realmente, a Joutude. Além disso, vamos também, de imediato, retirar um semáforo que a gente tem na Desembargador Góes Cavalcante com a Padre Roma. A gente retira aquele semáforo que ali era importante quando as pessoas saíam da Padre Roma e iam pegar a estrada do encanamento. Então, eles precisavam cruzar, precisavam ter um espaço para fazer isso. Como agora os carros não mais pegam a estrada do encanamento, a gente vê que pode retirar aquele semáforo e fazer com que a gente tenha uma fluidez maior. Além disso, foi também uma decisão, foi uma orientação do nosso prefeito de que a gente deve permanecer com os nossos agentes de trânsito lá na área fazendo a operação do trânsito, tanto na confluência da 17 de agosto, encanamento e desembargador Góes Cavalcante, quanto na Parnamirim com a Joutude, que é um ponto também de conflito. Então, vamos permanecer com os nossos agentes nessa área operando o trânsito. Algumas outras modificações, a gente vai fazer o estudo, ele nos deu 30 dias, ele deu 30 dias a CTTU para que a gente implemente e discuta também com a sociedade. E a gente está inclusive marcando já uma reunião agora para o dia 29 de agosto, a gente vai confirmar o local, o horário, mas já a ideia da gente é no dia 29, já estar fazendo uma reunião para ouvir e discutir com as pessoas da comunidade, com os usuários daquela área, mudanças que a gente pode colocar e melhorar o trânsito naquela área.